Música Todo mundo sabe que os alfas tem uma vida agitada desde que foram chamados para esse cargo vamos dizer assim né são batalhas e mais batalhas contra os fantasmas mas também eles tem uma vida agitada por serem os famosos de Jamar tipo quando se pensa no AJ lembra logo dos alfas e sempre que os gemas encontram com eles nas aventuras eles querem falar, tirar fotos, pegar autógrafo é uma agitação só sem contar nas milhares de propagandas que fazem para o jogo tipo qualquer nova notícia os alfas são chamados para ir lá fazer a propaganda fazer as fotos de capa e tal é um trabalho muito agitado mesmo pois é gente e se ser alfa fosse um trabalho como outros que depois de um tempo eles se aposentassem o que que você acha que cada alfa faria em Jamar se fosse um aposentado o Graham sempre gostou de máquinas engenhocas, experimentos e por isso sempre foi muito agitado então ele seria aquele tipo de aposentado que não para quieto para continuar ganhando um dinheirinho Graham abriu o seu próprio curso e agora dá aulas de química e física para jovens cientistas iniciantes e também nas horas livres está sempre no laboratório do Brad dando uma forcinha para ele com experimentos e equipamentos a garagem da casa dele é uma pequena total bagunça sempre cheia de coisas e bugigangas amontoadas ele passa a maior parte do tempo montando e desmontando coisas e está sempre sujo de graxa mexendo com peças e ferramentas para criar novas invenções e como ele está sempre ocupado e agitado mesmo aposentado continua comendo muita junk food e a sua casa é um tanto bagunçada lisa que sempre gostou de mapear terras distantes documentar tudo com fotos e anotações ela sempre teve um espírito aventureiro então lisa abriu a sua própria agência de viagens a Jamás Tour e além de contar suas histórias de viagens por todas as terras ela trabalha como guia de turismo mostrando os pontos turísticos de Jamá e suas histórias só que como ela sempre foi a alfa mãezona que gosta de cuidar de todos nas horas vagas ela também faz trabalho social no hospital de Kimbara e tenta sempre ajudar os Jamers mais necessitados e para aliviar todo o estresse do dia e ficar sempre zen lisa gosta de fazer yoga na sua varanda ouvindo o som da natureza e aliás, sua casa é toda organizada com as regras do Feng Shui e claro, com o seu toque oriental Cosmo, que sempre foi amante da natureza e sempre teve o dom de conhecer as plantas e até conversar com elas depois de aposentado Cosmo abriu duas lojas de itens de natureza bem aqui no coração da Floresta Sarépia a famosa loja de plantas raras perto do movimentado Teatro Sarépia e a loja de esculturas naturais e topiárias que o próprio Cosmo cultiva na sua casa de campo além disso, depois de aposentado Cosmo descobriu mais um dos seus dons a arte do artesanato então, nas horas vagas Cosmo vende seus artesanatos numa banca na praia de areia de cristal bem perto da movimentada barraca de sucos naturais em casa, Cosmo continua conversando com as suas plantas cuidando da sua horta e podando suas árvores tudo bem relaxante Sir Gilbert sempre foi o orgulhoso soldado alfa ele sempre gostou de estudar estratégias militares mapas, técnicas de batalha e sempre comandou com orgulho o exército de tigres soldados de Jamar e mesmo depois de aposentado ele não perdeu esse ar de orgulhoso soldado de Jamar e como Sir Gilbert sempre gostou de honrar os bravos feitos do passado ele agora cuida dos preciosos itens usados em batalhas no museu do quartel general de Jamar e ele também recebe os visitantes no museu e mostra as armaduras usadas em batalhas contando com o orgulho todos os grandes feitos dos alfas em combate nas horas vagas Sir Gilbert frequenta a academia de ginástica de Jamar e levanta ainda muito peso na musculação é tudo para manter a forma física e a postura de um verdadeiro militar além disso Sir Gilbert dá aula de educação física na escola militar dos tigres de Jamar sua casa mais parece um abrigo militar cheio de mapas e coisas que lembram seus tempos de serviço de bravo alfa militar de Jamar é que a coelha alfa agitada e de personalidade forte sempre teve muitos sonhos e apesar de ser rebelde sempre foi uma menina doce que conseguiu até driblar o mau humor de Grilly é que depois de ter sido descoberta por Grilly escondida dentro da jangada de Baluchy não gostou nem um pouco de ficar de castigo recebendo os novos Jamers explicando a mesma coisa mil vezes por dia a cada um que chegava a Jamar e quando se aposentou do cargo de alfa Peck resolveu fazer tudo o que sempre quis fez todos os esportes radicais salto livre e até trabalhou como modelo fotográfico mas o principal sonho que Peck realizou foi o de montar a sua própria banda de rock e fazer shows no padalado teatro Sarepia nas horas vagas nas horas vagas, claro Peck dá aula de pintura no estúdio de arte de Desfladeiro para crianças e sua casa mais parece um ateliê cheio de tita espalhada e muitas pinturas Grilly sempre foi o lobo alfa solitário e incompreendido sempre viveu nas sombras ou mesmo isolado no seu esconderijo dentro do vulcão mas apesar dessa aparência mal humorada Grilly no fundo no fundo só precisava de um momento de descanso e descontração e foi o que ele fez depois de se aposentar para quem achou que Grilly iria trabalhar por serviços secretos de Jamar ou entraria para a polícia de Jamar se enganou depois de muito incentivo da Peck Grilly realizou seu sonho de abrir a sua pizzaria no alto do seu vulcão com vista para Jamar e às sextas-feiras Grilly ainda faz um show exclusivo vestido de lobo mau em pele de ovelha lowers-ori faça e as sextas-feiras fica 언a